Bom, boa tarde, uma ótima noite a todos, pra quem está assim, um bom dia. Bom, meus amigos, toca uma música aqui, um louvar a Deus, né, pra agradecer a Deus, tanto que Deus é maravilhoso. Vamos lá. O medo me cercou e me achou, mas então eu fraquei, que ao filho de Davi, ele me executou, o susto ai, o vento ele acalmou, o medo me prendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu, não temo mais o mar, hoje está minha fé, o meu barquinho está, e eu me atarei, se o medo me cercar, ou se o vento soprar, se eu vou, eu clamarei, que ele me socorrerá, que ele me socorrerá, não temo mais o mar, hoje está minha fé, o meu barquinho está, e eu me atarei, se o vento me cercar, ou se o vento soprar, mas eu vou, eu clamarei, se o vento soprar.